Olá pessoal, eu sou a Karin Paredes, esse é o canal Pratilheira de Cima e hoje eu vou trazer um vídeo pra você que tá aí na Pindaíba ou você que tá querendo economizar dinheiro e não sabe nem como começar a organizar a vida financeira pra poder economizar dinheiro porque não tá sobrando nada no final do mês. Então esse é o 3 livros para organizar a vida financeira em 2019. No 3 livros de hoje eu vou mostrar pra vocês 3 livros pra ajudar vocês a sair da Pindaíba, gente, a organizar a vida financeira para poder guardar dinheirinho, pra poder se aposentar com segurança daqui a 30 anos, se for 30 anos né gente, a gente não sabe ainda quando vai ser essa conta aí ou pra você comprar aquele carro, ou pra você conseguir pagar aquela dívida, ou então pra você comprar aquela casa tão desejada e sair da casa dos seus pais né Mas aí então eu vou me apresentar 3 livrinhos maravilhosos que eu tenho utilizado, que eu comecei a utilizar, porque aqui gente a gente também tá na Pindaíba tá, nem tanto porque... mas tá porque tá comprando muito livro e aí esse que é o problema Eu também tô agora nesse 2019 querendo organizar a minha vida financeira pra poder quitar algumas dívidas, pra poder viajar, pra poder colocar alguns sonhos né É... realizar alguns sonhos e também garantir a aposentadoria sabe lá Deus quando, só Deus sabe Mas... então pra isso a gente precisa organizar aqui e agora Principalmente eu que nesse ano de 2018 gastei muito com livro gente, preciso cortar isso aí, sério A gente tem que ver isso aí porque tá difícil E então vamos aos livros que é esse o interesse de vocês aqui Vocês só clicaram ali no assistir porque vocês querem saber que livros são esses que vão ajudar vocês a resolver a vida financeira em 2019 O primeiro livro que eu vou apresentar é esse aqui ó Pra você que é casada, noiva, tá resolvendo a vida aí a dois juntos É o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos Esse foi um dos primeiros livros de finanças que eu comprei na vida Ele tem muitos anos, ele tá até velhinho gente O Gustavo Cerbasi nem faz livros mais pela editora gente, ele tá fazendo pela sextante Então... mas esse aqui é um livrinho bem antigo Mas me ajudou em alguns aspectos na minha vida financeira Quando eu comecei a namorar o meu marido, o digníssimo Eduardo, o editor desse vídeo E aí gente, nesse livro aqui ele vai trazer várias dicas e várias instruções Sobre como se organizar e como ter uma educação financeira a dois Como você vai se organizar com o seu marido, com a pessoa com quem você vive, né? Ter um relacionamento amoroso O Cerbasi vai trazer algumas indicações, algumas instruções do que você vai fazer juntos Como vai ser a divisão das contas, como vai ser a questão da... é... da economia Do que vai cortar, o que não vai cortar Como vocês vão fazer pra que consigam enriquecer juntos, né? E... é um livro super dinâmico que vai pensar nessa educação financeira a dois É uma super indicação pra você aí que já é casado Ou que você vive com uma pessoa, noivos É uma super indicação, isso aqui gente, é ótimo pra dar de presente pra noivo Porque é um livro que vai ajudar A gente sabe que um dos grandes problemas dos casais hoje em dia é sobre dinheiro Você tá gastando demais, você tá gastando nisso, isso não é necessário E muitos casamentos acabam graças ao dinheiro Então ele vai ajudar aqui a fazer... Esse livro vai ajudar as pessoas a fazer com que essa questão de dinheiro, economia e tal Não seja um motivo de tantos divórcios que a gente vê por aí E fazer com que isso não seja um... não é um empecilho Mas que não seja algo que o casal tenha que sempre sentar pra conversar, pra resolver Que isso já está organizado e resolvido para vocês conseguirem realizar sonhos a dois O segundo livro que eu vou apresentar aqui é um livro que foi um dos mais vendidos nesse ano de 2018 E é o Me Poupe 10 Passos para Nunca Mais Faltar Dinheiro no Seu Bolso da Natalia Arcuri A Natalia Arcuri é uma youtuber que vai falar sobre educação financeira, investimentos e como poupar no seu canal no YouTube É um dos maiores canais do YouTube sobre educação financeira no mundo E aqui ela reuniu todas as dicas e orientações que ela dá lá no canal em forma de livro E aí ela dividiu essas orientações em 10 passos Que vai... ela vai explicando como... Pra você economizar dinheiro, pra você conseguir guardar dinheiro E pra que a coisa não fique assim meio que... Sem controle como a gente vê aqui, né gente? Essa coisa sem controle aqui Eu amo essa estante, gente, eu amo muito, mas ela é meio que sem controle, tá? É... E nisso ela vai dar essas dicas Eu super indico esse livro, eu tô lendo ele, tô começando a ler ele Pra, né, começar... Ela traz várias dicas práticas O livro é super legal, ele é tudo coloridinho, com umas partes bem coloridas Com gráficos e falando sobre várias questões financeiras Além do livro eu vou super indicar o canal da própria Arcuri Porque ele tá recheado de indicações maravilhosas Pra você conseguir se organizar financeiramente E realizar os seus sonhos O último livro que eu vou apresentar aqui pra vocês Também é o livro do Gustavo Cerbasi Que é o Como Organizar a Sua Vida Financeira Nesse livro aqui ele vai dar uma outra abordagem Sobre educação financeira Ele vai falar sobre vários aspectos da vida pessoal Da vida de... Da pessoa adulta com dívidas Como sair das dívidas Como se organizar A segurança Quando você tem pessoas que dependem financeiramente de você E uma série de coisas Pra organizar a sua vida financeira Pra que você consiga Ter conforto e segurança No seu dia a dia Na sua rotina E pra conseguir fazer outras coisas Como realizar sonhos Projetos, etc A gente sabe que pra conseguir realizar sonhos A gente depende de dinheiro E muitas vezes A faculdade que quer realizar Uma pós-graduação que quer executar Uma viagem dos sonhos Uma casa que quer construir Ou quer comprar E aí as vezes a gente tá tão atolado Em uma situação que você acha que nunca é possível Que é o grande problema da gente As vezes da questão do realizar o sonho É de que Você acha que você não pode Ou que você não tem condições Mas se você se organizar direitinho Gente Dá pra realizar sonhos sim Claro As vezes o sonho vai demorar Dez anos As vezes o sonho vai demorar Um dia Então tem que Pra você conseguir realizar Então você tem que se organizar E uma das coisas que a gente Não é infelizmente Mas felizmente A gente precisa Para realizar objetivos e metas É as vezes Dinheiro E dinheiro É preciso se organizar Pra que a coisa aconteça Nesse livro aqui Ele vai dar essas orientações Pra que você consiga Fazer um autodiagnóstico Organizar a sua vida Ver o que você precisa E não Pra que você consiga Ter uma vida mais segura E próspera no futuro Aqui Não só Sobre realizar sonhos e metas Mas pra que você tenha Conforto financeiro O que que é Conforto financeiro Gente É não ter dívidas É você conseguir pagar Suas contas em dia E de forma saudável Não pagar aquele famoso Cheque especial O mínimo do cartão É você conseguir fazer Essas coisas Pra que no futuro Você consiga ter uma vida Confortável E segura Pra que você não tenha medo De perder o emprego Porque você não tem dinheiro Pra pagar as contas A curto prazo Porque um grande problema Das pessoas hoje É que a gente não Um grande problema Das pessoas não Um problema do brasileiro hoje É que a gente não poupa dinheiro A gente não tem reserva A Natália Arcuri Ela sempre fala muito nisso E muito baseado Porque a Arcuri Ela é meio que Discípula do Serbase Ela sempre fala muito Sobre fundo de emergência O que que é Um fundo de emergência Quanto de dinheiro Precisa ter Nesse fundo de emergência É um momento Onde você, por exemplo Perde o emprego E aí? Perdeu o emprego Como é que você vai Segurar as contas? Porque a gente tem Contas dívidas De empréstimo A gente tem dívidas Que acabam Mas a gente tem dívidas Que não acabam Porque elas são recorrentes A luz O telefone O apartamento O condomínio E como é que você paga Essas contas Se você perdeu o emprego E a gente sabe Que perder o emprego Não é perder o emprego E conseguir o outro ali Em 15 dias É perder o emprego E sabe Deus Quando vai conseguir o outro Porque as coisas São difíceis A gente sabe Então O como organizar A sua vida financeira É essa pegada É você pensar Em se organizar Para que você Que você tenha Uma questão Segura e saudável Para que você tenha Uma vida mais próspera No futuro Então pessoal Esses foram Os três livrinhos Para a gente sair Da Pindaíba Juntos Vamos aí Começar 2019 Com essa pequena resolução De economizar E tentar fazer Com que a nossa vida financeira Seja um pouco mais saudável Cortar aqueles gastos Aquela balinha De todo dia No ponto do ônibus Aquele lanchinho Que a gente não consegue Ficar sem Num horário Do intervalo Do trabalho Isso são pequenas continhas Gente Que no final do mês Se a gente anotar Tudo direitinho Pesam E muito No bolso Se curtiu esse vídeo Dê aquele joinha Se inscreva no canal Para não perder Nenhuma novidade E vejo vocês Num próximo vídeo Mil beijos E até mais Tchau